Atenção nessa imagem. Você com certeza se lembra, um homem agrediu um frentista em Ceilândia na madrugada. Vejam que ele sai do carro e dá um tapa no funcionário do posto de combustível. Vai olhando. Vai olhando. Vai olhando. Vai olhando. Olha aí, ó. A polícia entrou no caso e ele foi identificado e preso. Agora a polícia civil descobriu que ele tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e lesão corporal. Vejam como foi a abordagem da polícia militar. Durante o patrulhamento realizado na Ceilândia, o batalhão de policiamento de choque da polícia militar do Distrito Federal logrou ele em localizar um foragido da justiça. Quando foi informado ao detiro acerca desse mandado de prisão, ele informou a equipe que acreditaram a ser decorrente de uma agressão feita por ele a um frentista na semana passada. Fato esse que foi amplamente divulgado pela mídia. No entanto, esse mandado é decorrente do processo ao qual ele responde pelo crime de roubo. Foi constatado ainda que esse indivíduo responde a diversos crimes de lesão corporal, inclusive crime da lei Maria da Penha. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à 24ª Delegacia de Polícia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Apolo, bate palmas para a ação policial. E que na forma da lei, esse homem possa pagar por tudo que fez e responder junto à justiça. Obrigado. Obrigado.